Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os principais erros que eu cometi ao comprar a minha primeira mochila cargueira. Também vou explicar e mostrar quais são as principais características que você deve observar quando for analisar um modelo. Mas antes, deixa eu te dar uma dica muito importante. Se você gosta desse mundo de aventuras, assine aqui embaixo o canal e ative as notificações porque eu vou lançar uma série de dicas de conteúdos bem legais pra você. E pra assinar é muito fácil, é só você clicar num botãozinho vermelho aqui embaixo e inscreva-se e pronto. Então, vem comigo? Quando a gente tá começando no mundo das trilhas é comum errar na hora de comprar um equipamento. Afinal, são tantas informações no mercado que a gente fica confuso, não é verdade? Eu já cometi muitos erros no passado, principalmente na compra da minha primeira mochila cargueira. Agora que eu aprendi, eu compartilho com vocês para que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi. O meu principal erro foi achar que uma mochila cargueira, ela só tinha que ser uma mochila grande e com vários compartimentos pra eu organizar meus equipamentos de camping. Na época, não procurei me informar sobre os principais detalhes que compõem uma boa mochila cargueira, como estrutura, costado e barrigueira. Foram mais de seis modelos ao longo desses seis anos de montanha, mas nenhuma se compara à minha primeira experiência. Quer saber qual foi? Foi uma mochila da marca Explore & Clipac. E o pior de tudo é que não foi só uma mochila, foram duas mochilas da mesma marca. Eu tinha uma de 60 litros e outra de 45 litros, que é essa que tá aqui. É 45 litros, na verdade. É essa mochila aqui, que é dessa marca aqui, Explore & Clipac. Então, gente, nesse vídeo aqui eu peguei os seis principais erros que você não pode cometer ao comprar a sua mochila cargueira. Peguei também as principais características que você tem que observar quando for escolher uma mochila cargueira. Vou pegar esse modelo aqui da Explore & Clipac pra tirar como base do que é legal e do que não é legal ter numa mochila cargueira. Vale lembrar que não adianta você ter a mochila cargueira ideal se você não sabe como organizar a sua mochila para um acampamento. Mas sobre isso eu tô falando nesse vídeo que vai aparecer aqui no card e também tô deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Como organizar a sua mochila cargueira para um acampamento. Erro número um, estrutura da mochila. Bem, eu não observei isso quando eu fui comprar a minha mochila cargueira até porque eu comprei pela internet. E lá não tinha nenhuma informação e também não pesquisei porque eu não sabia que essa informação era tão necessária assim. Essa aqui é uma mochila cargueira de 55 litros. A mochila, ela é toda mole. Então ela não vai distribuir o peso corretamente dos ombros para os quadrinhos. Dos ombros para o quadril. As mochilas mais indicadas pra trekking possuem uma estrutura bem firme na parte interna. Normalmente elas são em alumínio. São duas placas. Esse modelo aqui da Doiter, por exemplo, ela tem uma placa e também tem uma estrutura em alumínio por dentro que forma um X. Já esse modelo aqui da Decathlon, ela também tem uma placa e ela tem também a estrutura de alumínio aqui. E, ó, se eu tirar essa estrutura aqui de alumínio, ó, ó, são essas duas plaquinhas aqui, ó. Alguns modelos, elas são assim, paralelas, e outras, elas formam um X. A da Doiter, por exemplo, ela forma um X. A da Decathlon, esse modelo aqui, ela é paralela. Olha o segredo. A mochila fica toda molinha também. Então, gente, agora eu vou colocar aqui a placa de alumínio de novo. Olha como ela já vai ganhando estrutura. Coloquei. Agora o que que acontece, ó? Ela não dobra mais. Entendeu? Ficou dorir. Vocês acabaram de ver que o primeiro segredo de uma boa mochila cargueira é a estrutura dela. São aquelas plaquinhas de alumínio. Então agora você pode perceber que essa mochila aqui da Doiter, ó, ela é bem dura. E essa daqui, ó, ela é bem molenga. Olha a diferença. Bem, agora eu vou mostrar pra vocês o costado da mochila. Então, essa daqui é a mochila Exploring Crew Pack. E essa daqui, olha, é uma mochila da Doiter. Então, gente, não preciso nem falar nada, né? Olha a diferença do costado de uma pra outra. Esse tipo de costado aqui, além de dar mais conforto, ele ajuda também na transferência de peso. Retirando o excesso dos ombros e transferindo corretamente pra onde? Pro quadrinho. Outra característica muito importante é, ó, a barrigueira da mochila cargueira. Olha a barrigueira dessa mochila aqui. Olha a diferença. Olha a diferença, gente. E por causa da falta de estrutura da mochila cargueira, como você pode perceber aqui, o peso percebido, ele vai todo pro ombro. Mas o ideal é que esse peso, ele seja transferido corretamente pro quadril. Nunca nos ombros. Bem, pessoal, esse tipo de mochila sem estrutura no costado e sem uma boa barrigueira colchoada e firme, não vai cumprir a função de distribuir o peso corretamente. Lembre-se que o peso percebido, ele deve ser transferido para o quadril. Nunca nos ombros. Bem, agora eu vou falar sobre a regulagem das alças e do costado da mochila. Como você pode observar nesse modelo aqui, essa mochila não tem o costado regulável, olha, para uma boa adaptação nas costas. Além disso, a fita peitoral, ela não tem nem ajuste na lateral, só aqui. Enfim. Além disso, a fita peitoral e os outros ajustes não são ideais e também não cumprem a função. Porque não adianta ela ter uma fita peitoral se ela não tem costado, se ela não tem uma barrigueira confortável e ela também não tem estrutura. E agora eu vou falar sobre sistema de ventilação das costas. Então, essa mochila aqui, como você pode perceber, ela não tem nenhum sistema de ventilação. Por isso, as minhas costas ficaram super suadas. E o pior de tudo, ao longo de cinco horas de trilha, desconforto, suor e atrito, a pele começou a ficar irritada. Principalmente aqui na região dos ombros e aqui do cóccix. Como é que fala do cóccix? Né? Cóccix. Além de tudo isso que eu falei aqui pra vocês, como vocês podem ver nessa foto aqui, eu cometi vários erros quando eu usei a minha primeira mochila cargueira. Como, por exemplo, usar o saco de dormir no topo da mochila. Mas sobre isso, eu tô falando nesse vídeo que vai aparecer aqui no card. Também tô deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Se você tá na dúvida de qual mochila cargueira comprar pra um acampamento, eu fiz um guia completo, onde eu explico tudo com mais detalhes. O link tá aqui na descrição desse vídeo. É só clicar e conferir como escolher a mochila cargueira ideal. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário e não se esqueça de assinar o canal. Acompanhe também as minhas dicas ao vivo lá no Instagram, arroba Vivian Cetech. Até o próximo vídeo, onde eu vou dar dicas de como melhorar a temperatura do seu saco de dormir. Então, gente, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!